Você quer realmente furar a fila? Então é a fila que se fura! Ok, aqui estou, aqui estamos, aqui eis que amos Eu não quero olhar ali fora ainda, pera aí Seja bem-vindos a Bonnie Works Bonnie Works, tá diferente, né? Vou falar a verdade, tá? Que isso? Ué, eu reconheço isso aqui Será que isso aqui funciona? Meu Deus, funciona! Quero ver eles, eu quero ficar de olho neles Ali, olha eles ali dançando Olha eles ali dançando! Eu não sei se o mapa funciona, pra falar bem a verdade Meio curioso, olha eles dançando lá Meu Deus do céu Eu nunca achei que era tão perto assim, na real, tá ligado? Cara, por mais que eu odeio fazer o que eu vou fazer agora Muito, muito, eu odeio! No último vídeo vocês deixaram um monte de comentário desgraçado Um monte de gente veio comentar umas coisas Que começou a me dar uns nervos Então eu vou responder aqui, ó No início desse vídeo, prestem atenção Quem é que tá cantando a música? Vamos só fazer um teste aqui, ó Vamos fechar essas portas aqui, ó Antes de falar isso Ai, meu Deus Ô, Clebinho, era tu que tava cantando? Eu sou... E aí, o caramba, doido Vem aqui, o que que tu tá fazendo aí no escuro? Vem aqui pra dentro, fica seguro, doido Fica aí, cê tá maluco? Cê não tá vendo que tem uns bichos ali fora? Vamos aqui, ó Presta atenção ali, não deixa os bichos virem, Clebinho Cê tá escuro, né? Primeira coisa que eu quero responder aqui Que eu falei no último vídeo Quem é que tá fazendo barulho? Realmente tô começando a achar que esse mapa funciona Isso tá me dando uma certa agonia Pra falar bem a verdade, Clebinho Muita gente comentou da minha voz no último vídeo Sim, o microfone mudou, gente Só que o antigo era uma porcaria E o que eu tô agora, ele é muito bom E muita gente falou que Ai, meu Deus, a tua voz tá uma merda A troca de microfone É porque, na verdade Eu tô há uma semana roco Muito roco, Clebinho Cê entende? Cê entende isso, Clebinho? Vai ali, ó Fica ali na luz, ali, ó Pra gente poder te ver direito Outra coisa Não é porque Boneworks voltou Que jogos como Tiny Town Vai voltar, gente, tá? É... Eu ainda não gosto de Tiny Town Então... Né? Né? E Boneworks também não vai ser tão frequente Quanto antigamente Que era um dia sim, um dia não Então... Mas voltou, voltou Boneworks tá segunda temporada Então é isso daí Vai lá, Clebinho Vê o que que tá acontecendo Vê se os bichos atacam de verdade, Clebinho Vai ali Vai lá Cuida... Cuida tu lá da situação Vai lá Teve tanta gente fazendo esses comentários aleatórios no último vídeo Que não teve muito comentário nesse vídeo Então eu vou... Eu vou... Eu vou zoar pelos mapas que tem, Clebinho Eu vou zoar pelos mapas que tem Porque não teve muito comentário decente pra eu trazer coisa, entendeu? Cê entendeu? Vamo lá, vamo abrir aqui a porta Abre a porta Essa aqui é a única arma que eu consegui arrumar, tá ligado? Então é o que a gente vai usar Vamo lá Olha ali os bichos Eu tô armado Eu tenho um lápis Se alguém chegar perto de mim Eu ataco com o lápis Ele é letal Tô falando que ele é letal Clebinho Para de fazer barulho, Clebinho Para de fazer barulho Cês acham que eu tenho medo? Cês acham que eu tenho medo? Eu sou freaking Aliventura Cê acha que eu tenho medo de tu, irmão? Cê acha realmente que eu tenho medo de tu? Eu tô falando isso pra tentar disfarçar o medo, galera Não sai daí, cara Na real mesmo Na real mesmo Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa especial para dizer? A Fox tá ali dentro? E aí? Tem como eu entrar aqui? Ah! Ô, Clebinho! Pelo amor de Deus, Clebinho! Cê tá maluco? Que isso? O que que cê tá fazendo aqui com a Fox, doido? Tudo bom, Fox? Como é que cê tá? Eu posso colocar minha mão aqui dentro Que não vai acontecer nada? Cê não cheira o meu cotovelo, Clebinho Cê não... Cheira o meu cotovelo! Ah, meu Deus! Eu tô numa pizzaria perdido com o Clebinho Cadê meu lápis? Ai, meu Deus! Olha ele vindo! Olha ele vindo! Meu, tá ali meu lápis Tá aqui meu lápis Clebinho! Se tu chegar perto de mim Eu vou... Para de cantar! Eita! E ele não parou de cantar? O que que a gente tem que... Ó, apenas funcionários Eu vou entrar Cê não vem atrás de mim, bicho! Cadê aí? Cadê aí? Aqui, entra Entra Ah, meu Deus! Tem uma barreira invisível aqui? Cê me dá licença que eu preciso no banheiro rapidinho E aí a gente vai fazer outras coisas Tá entendendo? Vamos lá, então, no banheiro rapidinho Ah, e também muita gente pediu pra eu voltar a fazer o bagulho de primeira pessoa Então tá Tá bom! Cês venceram! Eu vou deixar o terceiro pessoa só pra ocasiões especiais Porque eu gosto muito do terceiro pessoa Como teve pouco comentário decente Eu acabei pegando só uns três pra fazer desafio aqui hoje Vamos fazer agora um primeiro Depois eu enrolo mais um pouquinho Cês gostam pra caramba quando eu enrolo, né? O Clebinho gosta pra caramba quando eu enrolo Clebinho! E aí? E aí, bicho! Como é que cê tá? Cê tá bem? Cê tá afim de fazer o primeiro comentário da segunda temporada Que realmente é um desafio? Cê tá pronto, Clebinho? Cê tá pronto? Clebinho, cê tá? Cê tá pronto, seu por... Seu porcaria! Caguei! Vou usar outro, quero tu! Tu fica no chão! Tá tocando uma música muito chata aqui, velho! Olha aí! Sai daqui, música! Música chata! Música chata! Não entendo! Eu não entendo quem gosta disso! Clebinho, presta atenção! Eu vou ler o negócio Tu lê junto comigo, tá bom? Tu fica aqui, ó! Não, deixa eu te dar um negócio aqui, ó! Pra tu anotar! Aqui, ó! A gente só tem um lápis! A gente não tem o papel! Então, eu vou te dar o lápis Tu anota onde der! Beleza? Pega aí, ó! Vai lá! Eu vou ler aqui o negócio rapidinho! Vamos ver! Indo para o comentário! Que isso? Tá maluco, Clebinho? Tá maluco? Cê... Tá maluco, rapaz? Meu Deus! Ó, o Daniel Zitos mandou! Coloca um Clebinho numa cadeira E torture ele Mas não mate! Tipo, quebra as pernas Membro do corpo dele Coloca um Krablet Ou um Fordlet E... E tire E deixa ele sofrer Meu Deus! É muita informação! A gente coloca aqui, ó! Vamos colocar isso aqui Já que eu não tenho uma cadeira Vai ter que ser isso daqui, Clebinho Cê tá feliz com isso? Não! Eu também não tô! Eu também não tô! Clebinho! Por que que eu tô mais alto que tu? Eu tô na ponta do pé de novo? Eu tô... De novo? É! De novo, Clebinho! De novo! De novo sim! Costa aí! Rapidinho! Vamos fazer aqui o negócio aqui! Eu não lembro mais como é que faz! Ó, a gente vai tirar a tua inteligência Só pra tu não ficar me enchendo o saco Porque tu enche o saco, doido! Tu enche o saco! Tá, beleza! Eu acho que a gente conseguiu mandar aqui, ó! A aprendida do ano! Cê consegue se soltar daí, Clebinho? Cê consegue se... Se soltar daí, Clebinho? Vamos fazer um teste pra ver se eu consigo fazer qualquer coisa nele Tipo, torturar ele do jeito que cês querem Ok! Estamos aqui! Se liga! A gente... Eu coloquei aqui, ó! O negócio, ó! Tem as madeiras segurando pra ele não conseguir derrubar o bagulho Clebinho! Tá preso! Clebinho! Me conta a verdade! Clebinho, me conta! Me conta toda a verdade, Clebinho! Quem tava por trás de tudo aquilo? De todas as verdades que foram mentiras? Se você não me contar, terei de fazer coisas horríveis com você Coisas inimagináveis que você não consegue imaginar Porque são inimagináveis, Clebinho! Seu tanso! Cê não me deixa outra escolha A não ser utilizar das minhas armas! Deixa eu ver aqui o que a gente tem melhor aqui pra poder... Poder... Talvez essa carambite... Talvez a carambite possa lhe causar algum tipo de dor! Não é... Mesmo, Clebinho! Eu acho que eu esqueci de ligar a inteligência dele E eu acho que ele não tá sofrendo, talvez... Não tem graça! Não tem graça! Quando tu não sente dor, não tem graça! Pera aí! Cê gosta dessa carambite? Cê gosta... Não tenta sair daí! Não tenta sair daí! Tu só vai se machucar! Tu sabe que tu só vai se machucar tentando fazer isso! Opa! Opa! Parece que alguém tá ficando nervoso! Parece que alguém tá ficando brabo aqui que tá... Cê não ri! Cê não ri como se isso fosse algo normal! Não! Para de rir! Eu tô me sentindo mal! Cês já perceberam que agora quando eu puxo o negócio eu respiro, ó? Cê acha isso engraçado? Cê tá achando isso engraçado? Cê tá achando isso engraçado? Cê tá achando isso engraçado? Cê tá sendo engraçado aqui, ó... E aí? E aí, ó... Pera aí... E aí? Hã? Ah, ele tá achando engraçado mesmo! Então vamos testar algumas coisas diferentes! Coisas como, por exemplo, um machadinho de escalada! Será que funciona como um machado... Não ri do machado de escalada! Ó, seu podre! Ih! Ih! Não, não funciona pra escalada! Clebinho, eu vou escalar tu então com ele, doido! Se liga! Aqui, ó! Pera aí, pera aí! Não! Calma, deixa eu só ser... Aqui, ó! No braço! É, eu acho que o machadinho de escalada é tão ruim! Deixa eu ver... Essa faca aqui eu já usei ela! Deixa eu ver o lápis! O lápis eu já usei demais, né? O lápis ele é muito mortal! Não quero! Cê gostou disso? Então você não me deixa escolha! Você não me deixou nem... Calma, calma, calma! Não pula na lâmina ainda! Não pula na lâmina ainda! Cê não me deixou nenhuma outra escolha, Clebinho! A não ser a pior de todas! Cê tá pronto pra isso? Iê! É, eu acho que agora ele morreu, gente! Eu nem cortei o pescoço dele, nem cheguei a fazer... Clebinho, isso é um porcaria! Agora ele serve como tirar o alvo, na real, né? O que que cê tá fazendo aqui? Cê tá achando que cê pode simplesmente ir na frente... Tudo bom? Cê acha que cê pode simplesmente ir na frente dos outros ali? Que tão esperando há mais tempo do que tu... E conseguir um lugar no Atire Coisas no Clebinho! Que agora se tornou outro negócio! Cê quer realmente furar a fila? Então é a fila que se fura! Vamos continuar aqui o negócio! Vamos lá! Quem quer ser o próximo? Ninguém? Então vai ser eu mesmo! Cês esperam a vez de vocês aí, seus tapados! Tá me entendendo, Clebinho? Tu tá me entendendo, Clebinho? Vamos lá! Esse daqui é o famoso jogo Atire Lápis no Clebinho! Cê não conhece esse jogo? É tão famoso? Vamos lá! Primeira tentativa! Ali Ventura! Errei! Vai lá! Outra! Agora eu consigo! Agora eu sei que eu consigo! Cê acredita em mim, Clebinho? Manda um oi então! Manda! Eu não acredito em você! Mas tenho que aceitar! Que a tua mira é muito ruim! E tu não vai acertar! Vai lá! Ah, porcaria, Clebinho! Foi por culpa tua! Tu tá ligado que a culpa foi tua, né? Completamente porque tu cantou Samusgo horrível! Vamos lá! Eu tenho mais três tentativas! Ó, não! Pera! Mais... Três tentativas! Vamos lá! Próxima! Ia! Desculpa! Eu peço perdão! Eu peço perdão! Eu tô perdendo a minha cabeça um pouco! Porque eu não tô conseguindo acertar o lápis! Cê sabe quem sou eu? Eu sou o cara que antes conseguia matar ele de tudo quanto é forma! Eu não tô conseguindo acertar um lápis na cara dele, doido! Na tua eu consigo, tá ligado? Na tua eu consigo! Eu vou parar de fazer isso! Eu já matei duas pessoas! Três pessoas! Quatro! Quantas pessoas aqui morreram com o lápis? Meu Deus do céu! Todo mundo tá morrendo com o lápis! Não, não funciona! Como é que a gente funciona? Peraí! Peraí! Peraí, Clebinho! Peraí! Não queria fazer isso! Na maldade, isso aí! Tá ligado? Próxima tentativa! Foi sem querer isso aí! Vai lá! Próxima tentativa! Atirar o lápis no Clebinho! Torturado! Não consegui! Essa é a minha última tentativa! Presta atenção, Clebinho! Se eu não aceitar essa... Cês vão morrer! Porque cês são muito ruins! Vai lá! Olha aí! E... Eu tô realmente frustrado! Eu tô... A Daniela Vitorassi Rappers mandou... Sobe em cima de um prédio, pega o carro e tenta cair lá de cima! Não é algo tão complicado! Até porque, né? Subindo em cima do prédio, colocar um carro e cair lá de cima... É uma sexta-feira pra mim? É uma sexta-feira? Vamos que vamos! O que que cê que faz mesmo? Eu não lembro! Vamos... Ih! Tá grudado! Há quanto tempo eu não vinha nesse lugar! Ai, meu Deus! Eu só me sentindo diferente! Não, brincadeira, brincadeira! Cadê meu negócio? Tá aqui! Vamos subir em cima da cidade! Vem comigo! Beleza! A gente tem aqui o meu carro! Completamente lindo! Completamente maravilhoso! Do jeito que ele veio ao mundo! Logo aqui no lado aqui, a gente tem dois Clebinho! Fala aí, Clebinho! E aí, bicho! E tu também? E aí, bicho! Vai! É isso aí mesmo, tá ligado? Só que a gente só precisa de um! Então, tu pode ir embora, Clebinho! Tu não precisa ficar aqui! Ai! Peraí! Peraí! Eu tô tentando tirar! Eu tô tentando tirar! Peraí! Não se mexe que entra mais! Pera aí, Clebinho! Aí, ó! No três, eu vou puxar! E tu... Ai, meu! Um, dois, três! Você tá bem? Vamos lá! É o seguinte! Deixa eu pegar aqui, ó! A gente vai criar uma ponte de madeira! Eu sei que é pra eu atravessar com o carro e cair, na verdade! Mas eu tô muito curioso de atravessar uma ponte de madeira! Aqui temos uma ponte de madeira! Eu não sei se ela vai quebrar! Eu não sei! Ai, meu Deus! Talvez isso vai ser a pior coisa que eu vou fazer na minha vida! Eu vou atravessar de um prédio ao outro em cima de uma madeira! Isso vai ser horrível! Ai, meu pai! Vamos lá! Todos preparados! Tá na hora de... Ai, meu Deus! Eu tenho que ir devagarinho! Peraí! Peraí! Devagarinho! 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 A gente vai atravessando com muito cuidado! Ai, meu Deus! Eu tô indo pro lado! Não! Não! Ai! Ai! Eu tô indo pro lado! Deixa eu segurar aqui na madeira! Eu caí! Eu caí! Vamos indo aqui, ó! Então vamos indo aqui, ó! Sem problema nenhum! Não tô vendo nenhum problema! Tô bem tranquilo aqui! A situação tá tranquila! Ai, meu Deus! Eu só tô com o braço! Peraí! Isso! Calma! Não vamos cair dessa vez! Vamos ir devagarinho! Corre! Corre! Chega! Não! Quase que eu caí de novo! Ai, que situação! Que situação! Que situação! Eu le... Não! Não! Tá bom! Tá bom! Vamos fazer o que era pra ser feito! Vamos entrar aqui no meu carango! Se preparar! Vamos abaixar um pouquinho mais! Isso! Vamos embora! Vai! Vamos cair do... Do bagulho! Uh! De novo! Eu tô caindo de novo! Por que que eu fiz isso? Não! Não! Meu carro tá bem? Dá pra dirigir ele ainda do jeito que ele tá? Carro! Por favor! Carro! Não se vai! É meu carro! Ele tá correndo! Ele não para de correr nunca! Eu vou ter que ligar pro mecânico? Será que eu ligo pro mecânico? Esse par que eu vou ter... Cadê meu celular? Cadê? Não tô... Ah! Você tá aqui, Clebim! Clebim, me ajuda! Faz o seguinte! O carro... O carro tá coisado! Você consegue, por favor, arrumar ele ali, velho? Vem aqui comigo aqui, ó! Eu quero muito fazer um teste! Falar bem a real, Clebim! Deixa eu... Fica... Fica parado! Fica... Fica parado, Clebim! Clebim! E não é que você conseguiu arrumar mesmo? O Coringa... Ele mandou! Bota coisas afiadas na frente do carro! Ó, tem uma rampa lá, velho! Fiquei muito curioso de pular com o carro lá! Mas não vou fazer isso nesse vídeo! Aí aqui a gente coloca um Clebim, outro Clebim, outro Clebim em seguida e aí outro aqui na frente também! Opa! Tudo bom? E tu vai me cumprimentar? E aí, bicho? E aí, bicho? A gente tem um carro com espadas na frente, doido! Mas calma lá! Tamo fazendo por partes ainda! Hum... Hum... É... Eu acho que... Eu vou aqui... É a tua vez! É a tua vez, bicho! Se você não quer jogar, eu também não quero, mas então... Seu porcaria! Seu porcaria! Vamo lá! Vamo lá! A gente entra no carro! A gente se prepara! Quem tava pronto pra esse momento, tá pronto pra esse momento! Quem não tava pronto pra esse momento, eu não sei o que eu tô falando! VAMOS SIMBORA! Tá na hora de matar os Clebim! Com o meu carro cheio de par... Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí carro! Peraí carro! Freia, freia! Freia, freia, freia! Que bugou as espadas tudo! Meu Deus do céu! Ó! Ó o carro! O carro tá... Eita! Bom, tá bom, então eu acho que é isso daí! Todo mundo já sabe, né? É aquela coisa! Deixem aí embaixo nos comentários aí o que... Coisas que vocês querem que eu faça! Eu tive que enrolar muito esse vídeo porque ninguém mandou nada! Não é verdade, Clebim? É isso! Eu vou terminar tentando atravessar esse negócio! Vamo ver se vai dar certo! Provavelmente não vai dar! VAMBORA! Woohoo! É! 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 Legenda Adriana Zanotto